Hum, quantos anos você tem? Bom, os atores de hoje não são como os atores de antigamente. Nesse vídeo, você vai conferir atores de novelas infantis, USBT, de séries que saíram do armário, se assumiram gays, lésbicas, bissexuais e algo mais. Bloco Social, começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Vou já pedir, de onde você é? De onde você tá falando? E aí, é fácil pra alguém com mais de 40, 50 anos se assumir gay? Pois é, Gustavo Wagner fez a novela Carrossel, do USBT, e fez trabalhos também na TV Globo. Ele é casado há mais de 25 anos, e muita gente que curtiu a novelinha do USBT não sabia. E aí, você já sabia? Já sabia também que Maria Maia, ela que fez novelas como Salsa e Merengue, e também novelas bíblicas na Recordia de Macedo. Bom, ela namorou meninos, e hoje em dia namora meninas, e tá super feliz. Filha do Wolf Maia, que também é bissexual, ela já saiu do armário há algum tempo, já inclusive namorou outra atriz global, que também fez novelas infantis. E aí, já sabia? Nesse vídeo tem também Daniel Garcia, que na verdade é a nossa querida cantora Gloria Glove, O que muita gente não sabe, é que o Daniel estreou na TV em Bicho do Mato, novela da Record, em 2006. Também fez o programa Raul Gil, hoje tá por aí com uma das maiores cantoras do Brasil. Concorda ou discorda? Bom, de onde você tá falando? É fácil se assumir gay no Brasil, sim ou não? Fernanda Souza demorou um pouco, casou com Tiaguinho, fez muito sucesso em Chiquititas, novela do SBT, também fez programas e novelas na TV Globo. Hoje namora uma mulher, Fernanda Porto, e as duas são super felizes por aí. Muita gente se surpreendeu quando Fernandinha, como é chamada pelos amigos, saiu do armário e se assumiu lésbica. Iago Machado fez novelas na TV Globo. Ele fez tudo novo de novo em 2009, sua estreia na TV brasileira. Ele disse que até hoje tem dificuldade de conseguir trabalho, porque muita gente ainda tem preconceito com gays. Verdade? Mentira? Bom, vale lembrar que ele marcou muito a TV brasileira em novelas de Glória Pérez. Nessa lista tem também Jesuela Moro, Paranaense, como juiz Sérgio Moro. Ela fez a novela A Vida da Gente em 2011 e somente mais uma novela na TV Globo. Ganhou prêmios como atriz revelação e abandonou as novelas. Nos últimos anos, a principal notícia sobre ela foi quando ela se assumiu bissexual nas redes sociais e muita gente comentou que ela cresceu, ficou linda e hoje está super feliz. Tem também Giovanna Gliglio. Ela fez novelas com Tic e Titas no SBT, foi pra Globo, fez Malhação e fez muita coisa legal. Sua estreia na TV foi o Melhor do Brasil 2007. Ela também se assumiu bissexual e muita gente que curtia as novelinhas do SBT e estava super acostumado com ela ficou muito surpreso. E aí, você já sabia? Na nossa lista tem também Amanda Furtado, que também estreou aos 10 anos em Tic e Titas 2014. E até Silvio Santos se surpreendeu quando ela foi lá no programa Silvio Santos e revelou que pode namorar meninos e meninas. Continua linda e talentosa, um pouco afastada da TV. Mas a gente fica torcendo pelo seu sucesso. E aí, sabia também? Sim ou não? Na nossa lista tem também Ana Carolina Lanes. Ficou conhecida no país inteiro em Avenida Brasil. Talvez uma das maiores novelas da TV Globo. Mas sua estreia foi em 2007 na novela Duas Caras. Hoje, Ana tem namorada. Inclusive, os pais dela são dois homens. E muita gente ficou feliz com ela nas redes sociais. Ela hoje está longe da TV, mas atua como DJ. Tem também Annie Carey, que fez Malhação, fez As Five e é considerada uma das melhores atrizes da nova geração da TV Globo. Aos 23 anos, ela fazendo Malhação resolveu contar para todo mundo que pode namorar meninos ou meninas. Atualmente, ela pode ser vista nas Five, na Globo Play e é uma das atrizes mais queridas dessa nova geração do Plim Plim. Tem também Gabriel Mosca, que começou sua carreira lá no SBT, também novelinha infantil, fez Chiquititas e logo foi para a Globo. Fez Pantanal, fez várias outras novelas. E quando entrou na casa do BBB 23, ele tratou logo de se assumir bissexual. Hoje, ele diz a casa que é demissexual, que só se apaixona por alguém quando existem sentimentos. E você, onde é que se encaixa? Netinho Alves foi o filho da Sandy na novela Estrela Guia em 2001. Ele chegou a atuar em outras novelas. Recentemente, está longe das telinhas, mas se assumiu gay. Para Sandy, ele ainda é um ótimo ator. Concorda ou discorda? Assistiram Estrela Guia, a novela da Sandy? Sim ou não? Então, nos últimos anos, Stranger Things é um dos maiores sucessos de séries teen do mundo. E talvez de séries. No Snapchat, foi um dos atores que fez parte dessa trama. Muita gente acompanhou que o personagem dele é gay na série. Na vida real, ele se assumiu no final de 2022. E muitos amigos disseram que já sabiam que sempre souberam que ele é gay. Nessa história, tem também Bel Moreira, que fez As Aventuras da Poliana. E tem namorada. Muita gente sempre especulou. Principalmente a criançada, que gosta das novelas do SBT. E nos últimos anos, ela resolveu sair do armário e contar para todo mundo que pode namorar meninos ou pode namorar meninas. Larissa Manoela está aí na foto. Mas não é. Pelo menos que eu saiba. E você? Tem também na lista Bruno Gradiol, que é cantor, foi galã em Malhação. E também está nas Flives, série da Globoplay. Ele tem namorado e muita gente ficou surpreso. Quando se assumiu, ele chegou a perder seguidores nas redes sociais. Principalmente as meninas que não acreditavam que ele é gay. E aí? Já sabia sim ou não? Nessa lista, Diego Montes, filho do apresentador falecido do SBT e da Record, Wagner Montes, com a atriz Sonia Lima. Bom, ele estreou em novelas como Rebelde, na Record e fez também novelas no SBT e na TV Globo. O que a família sempre soube é que ele era gay. E muita gente, o público, ficou surpreso quando ele se assumiu nas redes sociais. Já Lívia Torres se sentiu aliviada quando contou para todo mundo que sempre foi lésbica. Ela que fez novelas como Começar de Novo, 2004, também fez Malhação e fez vários outros trabalhos para o Pim Plim. Ela sempre se sentiu lésbica e sempre sentiu um peso em não revelar para as pessoas e para o público que gosta de meninas. Hoje está aliviada e fazendo sucesso. E aí? Quem da lista te surpreendeu? De onde você fala? Quando você está assistindo esse vídeo? Me conta que eu quero saber. Todo dia tem vídeo aqui no seu, no nosso bloco social. Um beijão, tchau, tchau.